Olá amigos de TAPES e toda a região, nós somos o Dia Barbaridade! Estamos aqui pra fazer um grande convite pra vocês. É o seguinte, está chegando o dia agora, hein? Dia 20 de agosto, nós vamos estar onde, Fê? Em TAPES, no bairro de 60 anos do CTG Província de São Pedro. Uma baita festa pra você curtir a noite inteira ao som do Dia Barbaridade. Até lá! Hoje, sábado 20 de agosto, o CTG Província de São Pedro comemora 60 anos e a Lagoa TV está promovendo uma série de entrevistas com pessoas que fazem parte da história da entidade. A convidada de hoje é a ex-patroa do CTG, Neila Ferraz. Iniciei minha vivência tradicionalista em 1991, onde, a partir daí, trabalhei ao lado de várias patronagens, coordenei grupos de danças. Digo que dentro do CTG passei por todos os departamentos, desde a faxineira até a patroa em 2011 e 2012, sempre defendendo a bandeira do nosso Província de São Pedro. Mas não estou aqui pra falar de mim. E sim, do nosso histórico Província de São Pedro. Que tem uma longa história nesses 60 anos de existência, onde muitas pessoas se destacaram dentro da nossa histórica entidade. Então, assim, ó, nesses 60 anos, muitas prendas, peões, grupos de danças, patronagens, se destacaram dentro da entidade. E falando em grupo, então, eu gosto de destacar sempre um grupo que se destacou em 2006, que foi um grupo adulto coordenado por mim e pelo casal Renato e Thaís Gerrard, que esse grupo, em 2006, foi dançar no Enarte, representando o nosso CTG Província de São Pedro, entre os melhores do Estado. Então, eu gosto sempre de registrar isso e agradecer ao grupo, a todos os dançarinos que participaram deste grupo, porque todos se doaram muito pra que isso acontecesse. E eles estavam lá, não levando o nome deles, era o nome do Província de São Pedro. Então, eles fizeram a história, que hoje está fazendo 10 anos que esse fato aconteceu, mas nosso reconhecimento ao grupo, que se dedicou tanto para que conseguisse chegar até lá, junto com o instrutor Rinaldo, na época. E falando em grupo, então, não posso deixar de agradecer a todos os grupos que participaram dessa entidade nesses 60 anos, porque tivemos muitos grupos de danças que sempre fizeram tudo o que puderam pelo CTG, representando dentro e fora o CTG Província de São Pedro. Nosso agradecimento aos grupos, demais grupos, e os seus coordenadores também, porque para um grupo ir para frente, precisa de ter um coordenador do lado. Então, não vou citar nomes, porque são vários, mas todos sintam-se agradecidos aos coordenadores que passaram ao lado desses grupos.